Já vai, já vai, já vai Na volta de amor e carinho Maxi Luan e Beirinho É o fluxo do fluxo, meu filho Assim não vale Eu não aguento Cara de bebezinha E beijo lento Eu vou fazer amor com força Eu vou fazer love gostoso Eu vou deixar ela louquinha Ao ponto de querer de novo Eu já sei do que ela gosta Tô com queijo e faca na mão Gosta de um love safado Ela gosta de impressão E vai ser tapa, 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 tapa E vai ser tapa, 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 tapa Bora do vinho É só tapa na raba Eu vou fazer amor com força Eu vou fazer amor com força Eu vou fazer love gostoso Eu vou deixar ela louquinha Ao ponto de querer de novo Eu vou deixar ela louquinha Eu vou deixar ela louquinha Tapa, 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 tapa na raba Desça da nada Tapa, 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 tapa E vai se tapa Alô, Marcelo, ai, só tá bem carinhoso É drama dessa danada Bora do vinho É só tapa na raba Vamos que vai DJ Gleison Som, só toca melhor Depois que você me deu um pé Nunca mais eu consegui ficar com outra mulher Você me deixou na solidão Pra quem teve o seu amor é ruim demais ficar na mão Carente escuto os seus sustos Nas paredes desse quarto que também foi seu Saí dos grupos, me deu os adultos Nunca vão me dar o prazer que você me deu Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de xídeos Só você pra me tirar dessa vida de xídeos Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de xídeos Só você pra me tirar dessa vida Devolve a minha xídea contigo Você é mais um adulto, te irrite Você é mais um adulto, pai das crianças Cárente escuto os seus sustos Nas paredes desse quarto que também foi seu Saí dos grupos, me deu os adultos Saí dos grupos, me deu os adultos Saí dos grupos, me deu os adultos Nunca vão me dar o prazer que você me deu Volta comigo Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de xídeos Só você pra me tirar dessa vida de xídeos E volta comigo Volta comigo Volta comigo Volta comigo Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de xídeos Só você pra me tirar dessa vida Devolve a minha xídea contigo É tentando fugir É tentando evitar É tentando esquecer Que a gente lembra Não dá pra confundir a mente Se o assunto é saudade Sempre tenho alguém Que a gente sente saudade De quem não move Ao menos uma palha Pra voltar atrás Quanto mais se cala Mais barulho faz Sempre tenho eis Que o coração Até desapega Mas não fique imune Sempre tenho eis Que qualquer atual Vai sentir Ciume, ciume, ciume Hum Julio, meu amor Julio é meu amor Essa é pra cá, bota o corsa Hum É tentando fugir, é tentando evitar É tentando esquecer que a gente lembra Não dá pra confundir a mente Se o assunto é saudade, sempre tem alguém Que a gente sente saudade de quem não move Ao menos uma palha pra voltar atrás Quanto mais te cala, mais barulho vai sempre Sempre tem um ex que o coração até desafega Mas não fique imune Sempre tem um ex que qualquer atual Vai sentir ciúme, ciúme, ciúme Sempre tem um ex que o coração até desafega Mas não fique imune Sempre tem um ex que qualquer atual Vai sentir ciúme, ciúme, ciúme Sempre tem um ex que qualquer atual Vai sentir ciúme, ciúme, ciúme Sempre tem um ex que qualquer atual Sempre tem um ex E as minhas atores Tchê Hit DJ Gleison Son Só toca as melhores Tchê Hit Tchê Hit Tchê Hit O fim do nosso amor, nossos momentos Sempre lembrarei, agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia então É Tati Pink Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia então Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Me diga quem vai sentir saudade da minha companhia então Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Seu beijo molhado, vou matar minha sede Me embala nos seus braços, faça-me sonhar Me leva pro seu colo, pode me minar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fale nos ouvidos, me causa arrepios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Me conta a sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor pra toda vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, escolha é sua De uma luz do sol ou em noite de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Zero, 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 sete ao vivo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor pra toda vida, um momento de prazer Sem lugar, sem lugar, sem tempo e hora, escolha é sua De uma luz do sol ou em noite de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar DJ Gleison Som, só toca as melhores Já pedi desculpa sem ter culpa Ergui bandeira branca pra sua guerra Passei pano pra sua loucura Achei que o problema era eu, só que não era Vai doer em mim, mas em você A pancada vai ser mais letal Prepara aí o seu emocional Já faz tempo que eu tô Já faz tempo que eu tô Que eu tô Que eu tô Engascada com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansada de aceitar Eu sei, eu sou melhor que isso Engascada com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansada de aceitar Um relacionamento abusivo Vai doer em mim, mas em você A pancada vai ser mais letal A pancada vai ser mais letal Prepara aí o seu emocional Já faz tempo que eu tô Já faz tempo que eu tô Que eu tô Que eu tô Engascada com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansada de aceitar Eu sei, eu sou melhor que isso Engascada com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansada de aceitar Um relacionamento abusivo Engascada com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansada de aceitar Um relacionamento abusivo Com saudade do meu sorriso Quantas igual eu faço por isso Quantas igual eu faço por isso Quantas igual eu faço por isso Fique em silêncio Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos Pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida Que chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim E toca de calçada Só que amar dá muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo quinze milho e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida Que o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água De você me vê assim E toca de calçada Só que amar dá muito mais Mais do que um nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto quinze milho e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava DJ Gleison Som Só toca as melhores Vejei várias bocas Tentando esquecer a sua Sente vários perfumes Mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando Acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito E o coração te chama Até o verão é frio Sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida Que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz, fica comigo Esse é a rocha do ferinha Beijei várias bocas, tentando esquecer a sua Sente vários perfumes, mas nenhum consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo, fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo DJ Clayson Som Só toca as melhores